Eu quero vingança, eu quero que eles saibam que a morte está chegando, eu quero que eles sintam a nossa dor e saibam que é a última coisa que eles vão sentir. Quem poderia dizer isso galera? Quem? Quem? Ah, vocês sabem, é claro que o casca grossa desse jeito só pode ser ele, o majestoso magnânimo John Rambo. Fica aí galera que eu assisti Rambo Last Blood, acabou de ser lançado e eu vou contar pra vocês tudo que eu achei desse filme, os pontos negativos, os pontos positivos, vou contar pra vocês se as críticas que fizeram dele realmente estão valendo, fiquem comigo, vamo lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, se uma coisa vocês podem ter certeza é que o tio Peter aqui faz de tudo para estar nas estreias dos filmes que interessam pra gente e jamais poderia ser diferente com Rambo 5 Last Blood, já faz tempo que a gente está esperando esse filme aí cara e finalmente chegou o dia, eu disse inclusive naquele vídeo ontem sobre aquela crítica esdrúxula lá né cara, que eu iria assistir o filme hoje, mas acabei assistindo ontem mesmo de noite, então sem enrolação, vamos direto comentar aqui o que esse filme trouxe pra gente, já de cara eu vou confessar que quando o filme estava prestes a começar e apareceu aquele balboa, produções, aquele tamanho todo lá na tela, eu já me arrepiei, eu estava de verdade muito ansioso para esse filme porque assim é um herói da nossa adolescência, é um herói que porra a gente viu cresceu com a gente né, pra começar fiquem sabendo galera que o John continua sendo aquele cara esquisitão de sempre, que é a tona dele, e isso é ótimo, ninguém queria ver um Rambo diferente do que sempre foi, concorda? ao contrário do que a gente viu dizerem por aí, a aparência envelhecida e horrorosa do Stallone não assusta, o cara é o Rambo, ele tem que ser casca grossa, é claro que quando a gente pensa em Rambo a imagem que vem à mente é dele jovem, então à primeira vista logicamente pode parecer um pouquinho estranho, mas não tem nada de over, o Stallone está em forma, é o próprio Rambo ali na nossa frente, é o Rambo como ele sempre foi, o cara só envelheceu o caramba, a essência permanece galera, isso é, isso é o que importa, qual o problema de ser mais velho? Tem até youtuber mais velho por aí, por que não pode ter mais Rambo velho, que loucura hein rapaz? Eu não mudei, ele diz isso numa conversa com a sobrinha dele né, e é claro que isso é um recado para os fãs, os fãs que vão para o cinema com aquela nostalgia do Rambo dos anos 80, é óbvio que ele está mandando essa na lata mesmo da gente, ele precisa deixar claro pra gente que não mudou, eu tô velho mas eu sou o mesmo de sempre, e na real é isso mesmo que a gente vai ver, e nesse filme ele vai reafirmar que a guerra pra ele nunca acabou, nunca saiu da cabeça dele, claro a gente sabe desde lá de First Blood que ele é perturbado pelos horrores da guerra do Vietnã, e isso não poderia mudar agora no final da história, não tinha como mudar, inclusive ele toma medicamentos para isso, não é segredo, ou seja, o cara realmente abalado com tudo que aconteceu com ele na guerra, ele vive agora numa fazenda mas como é um cara estranho, ele quase não habita a casa com a mãe e a sobrinha dele né, então ele tem uma espécie de bunker, uns túneis embaixo da casa dele né, sem nenhum objetivo prático, a gente entende que é mais por hobby mesmo, o cara tem hobby de ter túnel em casa, de ficar forjando aquelas faquinhas da maneira dele né, ouviu cds porque em pleno 2019 só tiozão ouve cd mesmo, então tá certo, alguns meses atrás o trailer passou uma falsa idéia de aposentadoria, na verdade, em que ele não fazia mais nada na vida, eu pessoalmente não considerei que ele estava aposentado, porque o filme de cara mostra que ele é voluntário na polícia ali na cidade dele, ele também trabalha com adestramento de cavalos, faz diversos serviços na fazenda dele, ou seja, que aposentadoria é essa? só porque não estourou a terceira guerra mundial e ele não tá lá no front, não tem nada a ver o cara tá super ativo ainda, no shape, super ativo, casca grossa, como por exemplo na primeira cena do filme né, que já de cara aparece ele ajudando a polícia lá nas buscas de uma mulher desaparecida, bem ao estilo cavaleiro solitário, aí o argumento quem assistiu o vídeo que eu postei aqui sobre o filme, o primeiro filme, percebe que não tem ele na guerra também, ele já tinha voltado e ninguém chamou ele de aposentado, é a mesma situação galera, naquele primeiro filme ele tava voltando, não tava ali na guerra então ele não tá aposentado, mas beleza, voltando ao filme 5, o pivô de toda a história é a Gabriele, a sobrinha dele, que apareceu no trailer com a narração do John se referindo a ela como família, e ele é mesmo muito além de tio dela, ele tem uma relação de paisão com essa menina, a dinâmica desse filme de novo eu vou comparar aos filmes anteriores ok, porque é a mesma, é nessa pegada de momentos que vão trabalhar o lado humano do Rambo, os traumas, os afetos, os desafetos, enfim, não vai ter ação alucinante a cada cena, muito pelo contrário, são muitos momentos de aprofundamento psicológico, de aprofundamento emocional, mas quando ele fica sabendo que pode ter dado ruim com a Gabriele, galera aí pronto, tipo viram a chave, apertou o interruptor né, vem aquele John Rambo que a gente estava esperando pra ver, o cara vira o Rambo, aquele Rambo casca grossa de sempre, e ele vem, ele aparece, e se você acha que ele está velho, que ele está ultrapassado, não vai dar conta do recado, cara fica sabendo aí que pra John Rambo a guerra é, sei lá, é igual andar de bicicleta, pode ficar sem treino que na hora do vão ver a habilidade volta, não tem jeito, está nele, está no sangue, e a parte que eu estava mais ansioso pra ver, que o trailer entregou pra gente, foi aquele monte de armadilha que ele preparou na própria casa, o que foi aquilo meu irmão, que da boa, o que foi aquilo, vocês lembram disso no trailer? Galera, aquilo foi o auge, um dos momentos mais memoráveis de toda a franquia, acho que sempre que se lembrar do Rambo você vai lembrar daquele momento, e aí que a gente vê como é que o Rambo é criativo no melhor estilo dele sabe, que ele é engenhoso a gente sempre soube, mas essa sequência dos túneis foi a sereja do bolo, aquelas armadilhas que ele faz, que a gente tinha visto ele fazer naquele primeiro filme né, primeiro filme que ele faz na floresta, contra os policiais, e agora a gente vê ele fazendo contra os bandidos, agora ele capricha mais, em casca grossa, parece jogos mortais, muito bom, dá aquela sensação de alívio, quando tu vê aqueles malfeitores se dando mal, é bom demais. Sobre o roteiro, bem, é um roteiro simplório, mas os filmes do Rambo não são famosos por trazer roteiros complexos, concorda? Nunca foi assim, nunca, verdade seja dita a complexidade, a profundidade, está tudo no personagem, não está no roteiro, e isso não faz da franquia um desastre, longe disso, então assim, é legal ter consciência da proposta da franquia, isso também não mudou no filme 5, é o que eu falei ontem, você não pode fazer uma crítica do Rambo sem conhecer a história do personagem, sem saber que ele é aquilo mesmo, vai no cinema pra fazer uma crítica e só viu aquele último filme, achei muito simples, porra, fala sério, então assim, essa coisa de ó, mas a história é fraca, não caia nessa, não cai nessa não, é fraco pra quem não manja de Rambo, porque sempre foi simples, o que cativa a gente é a personalidade do John Rambo e as batalhas que ele enfrenta, é isso que a gente quer ver no cinema, a gente não quer ver um drama, um romance, uma comédia não, a gente quer ver a ação do cara, o jeito dele, os motivos, argumentos sempre foram secundários nessa franquia, outra coisa que eu vi muita gente comentando é que o México estava estereotipado, que os vilões mexicanos estavam estereotipados, mano, e daí? Nos filmes anteriores quando mexiam com os vietnamitas ninguém enchiou, com os russos ninguém enchiou também, mas agora é moda e não pode mexer com os mexicanos que é preconceito, porra, cara, haja paciência, eu vou nem comentar isso, pois bem, os reais defeitos do filme pra mim foram mínimos, primeiro, as viagens entre Estados Unidos e México, eles estão no Arizona, dá a impressão que eles moram tipo a cinco minutos do México, o vai e volta pra lá e pra cá é assim, tipo rapidão, eu acho que poderia ter trabalhado um pouco mais o trajeto, rechear mais a história, até porque o filme é curto, como todos os outros, pra mim passou muito rápido, aliás pra mim seria esse o principal defeito né, tipo o filme é curto, você olha, por mais que ele tenha um minuto e trinta e um, uma hora e trinta e um minutos, ele passa muito rápido, e eu lembro exatamente que pra mim o principal defeito do último filme, do quarto, foi a mesma coisa, ele passou muito rápido, a história foi muito rápida, mas enfim, segundo defeito, a Gabriele, a sobrinha, ela é muito pateta, sério cara, uma menina que deve ter, sei lá, uns 17 anos, como é que ela faz aquilo que ela faz de querer ir pro México, cara? Ela não tinha necessidade nenhuma de ir pessoalmente no México, ela tem um smartphone, era só procurar o que ela quer no facebook, todo mundo tem rede social, existe google, faça o favor né, esse argumento pra cima de mim só colorei até os anos 90, ponto. Agora vamos lá para os principais pontos positivos, primeiro, é claro o Stallone, vovô deu conta do recado bonito, eu estava meio cético né, apesar de ser fã, e olha cara o Rambo estava lá o tempo todo, o mesmo John velho de guerra de sempre cara, foi lindo de ver, lindo, e tipo bate uma emoção de quando você vê o jeito dele falar, sério cara, estou falando sério agora, bate uma emoção de verdade, quando você olha o John olhando de lado assim, que você olha aquele, você realmente associa com o John que você sempre conheceu, parece que tipo é um membro da família da gente, é maneiro isso, é uma sensação maneira cara. Segundo, violência, olha o filme, tá pra quem gosta daquele estilão gore, sangue, osso quebrando, pedaço de gente morando, carnificina de primeira, com requinte e crueldade direito a trilha sonora especial, além dos clássicos carros explodindo, flechadas certeiras, facadas, socos, rajadas de tiro, só assistam, vamos para lá assistam que vocês vão pular da cadeira. Terceiro, simbolismos, esse filme é nada mais nada menos do que uma celebração à franquia e a trajetória do Stallone na pele do ramo, para quem é fã o filme está cheio de recadinhos, o próprio Stallone como eu já citei vem falando que ele ainda era o mesmo, ele quis deixar isso claro, ele é chamado de velho em algumas partes do filme, algumas tomadas e alguns detalhes fazendo referência aos filmes anteriores, enfim, quem for atento vai perceber isso aí. Quarto, rambo localizado no tempo, um dos medos que eu tinha era que a história resgatasse o rambo jovial, que forçasse a barra para o Stallone fugir desse estigma de velho e tentar ser garotão, isso não rolou, foi muito bacana, ele é aquilo que ele é mesmo, acabou, tá bem coerente. Quinto, humanização da máquina, uma das preocupações de toda franquia é que o rambo tenha bem evidente essa dualidade, que ao mesmo tempo que ele é muito perigoso se for preciso, ele é um ser humano cheio de fragilidade, e nesse filme mais do que nunca ele está sensibilizado, menos pelos traumas e mais pelos afetos pela própria história dele, enfim, e ele sofre danos emocionais e físicos e olha galera, ver o john rambo, o rambo ali cara, que a gente conhece, caído no chão, apanhando quase indefeso, foi de meu coração, realmente a gente fica assim, ah coitado do cara, o cara não merece isso enfim, o filme prepara muito a gente para vengeance, para vingança aí vale a pena, aí chega parte das armadilhas e você descarrega tudo, dentre outras coisas positivas agora dando aquela de crítico profissional que eu não sou, mas enfim, a iluminação do filme está massa as tomadas estão muito legais, os efeitos especiais são show à parte, a atuação do Stallone sem comentários foi emocionante, ele mandou muito bem como ator, a cena de como tudo acaba é sem precedentes cara, você vai ficar, vai ficar, vai bater, vai bater, e como a gente sabe galera, as frases de efeito do rambo elas não só tão presentes como tão impactantes, como sempre foram, e por fim fica a dica aí, fica a minha dica para vocês, assista o filme e assista os créditos me emocionei bastante nos créditos, eu sou fã demais, sofri galera, eu estou sendo honesto com vocês não estou mentindo não, realmente bate uma, bate uma emoção muito forte, Les Blunt foi um lindo e um digno fim de jornada, veio como tinha que vir, ação como tem que ser, e o personagem principal carregado de conteúdo, carregado de profundidade e você cara amigo nerd, já assistiu o rambo 5? ou ainda vai assistir? comentem, não esquece, conseguiu maratonar os outros filmes do rambo? quer resenha dos outros filmes? quer que eu faça uma análise dos outros filmes contando a história completa? só comentar aqui também, bora pedir aqui nos comentários, obrigado de coração por mais um vídeo não esquece o joinha, tamo junto sempre, e se inscreve no canal porque assim a sua inscrição faz, movimenta a casa, de verdade, a sua inscrição é a gasolina da gente obrigado de coração, você vai sempre se manter informado, não esquece o sininho por mais que você já tenha o sininho, confere se está marcado para todos obrigado de coração, tamo junto sempre, até a próxima galera, fui! tchau tchau